Evoluiu, ritmo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vibe-reza na vibe, não quer, viu, crê? No tabazão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibe-reza na vibe, não quer, viu, crê? No tabazão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer A velha idosa, ela vem jogando Abre e fecha, picadinho Faço anime, sensualizando Eu dou aquela sarradinha A velha idosa, ela vem jogando Abre e fecha, picadinho Faço anime, sensualizando Eu dou aquela sarradinha Vem de semana é de ler Que os criados vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vem Pra baile de comunidade Já avisei pro Gabriel Cres Pra soltar coro de verdade Que se for a minha ex Hoje tem vale da gaiola Asta PPG no chão Se engoliu com os que é certo E a sua catucação Se engoliu com os que é certo E a sua catucação Se engoliu com os que é certo E a sua catucação E a sua catucação Evoluiu Ritmo agressivo Ritmo 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vem de semana é de ler Que os criados vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vem Pra baile de comunidade Já avisei pro Gabriel Cres Pra soltar coro de verdade Pra soltar coro de verdade Que se for a minha ex Hoje tem vale da gaiola Asta PPG no chão Se engoliu com os que é certo E a sua catucação Se engoliu com os que é certo E a sua catucação Se engoliu com os que é certo E a sua catucação